Minha existência, sinto-se mantendo firme naquilo que acredito, naquilo que a mantém de pé. As histórias, os costumes, os sabores, o perfume, o trago comigo durante anos. E esse é o bem mais precioso que já ganhei, isso posso dizer. Mas em um só dia perdi tudo. Minha avó, minha mãe, minha filha, pede do erro. Os encantamentos dos seus atos não posso mais ver. Mas ela tinha força no seu amar. A força era tão grande que não deixava o meu desfazer. Uma mulher que não teve seus próprios filhos. Uma mulher que lhe fez em galho. Não lembro de receber, mas não deixasse a velha brava porque o pau ia comer. Se vó dissesse, tu vai ver, não importasse o que tivesse na mão dela, era melhor eu correr. Vó, te amo tanto, 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 que com vezes chega a doer. Mas não te preocupo. Os teus rãos. A tua correção me fizeram crescer. Hoje ela se dedica a carinho. Nunca vi ela desistir de nada. Isso posso dizer. Corres livre. Porque hoje tu tens esse poder. Faz o que queres fazer. Vai assombrar aqueles que tentaram te prender. Porque hoje você tem esse poder. Tu és livre pra fazer o casarão de se arremendo. Corre solta, corre leve. Corre ligeiro. E te faz tempo. Abença, vó. É bom. Tchau. E aí